Eu falei pra você que iria dar bom Eu falei pra você que iria dar bom Lembra quando questão tu não fazia Lembra quando você nem ligava Lembra quando você não me queria Agora, vou jogar minha pautranca pra vários Um, dois, três, vai! Joga essa pautronca Joga essa pautronca Pro alto Joga essa pô, tronca, joga essa pô, tronca Joga essa pô, tronca, joga essa pô, tronca Pro alto Pro alto Eu falei pra você que iria dar bom Eu falei pra você que iria dar bom Lembra quando questão tu não fazia? Lembra quando você nem ligava? Lembra quando você não me queria? Agora vou jogar minha pô, tronca pra vários Um, dois, três, vai! Joga essa pô, tronca, joga essa pô, tronca Joga essa pô, tronca, joga essa pô, tronca Joga essa pô, tronca, joga essa pô, tronca, joga essa pô